Olá, boa tarde! O TN1 começa com uma história chocante. Uma jovem de 23 anos foi presa após dar à luz e jogar a criança na lata de lixo na UPA de Riviera da Barra, em Vila Velha. A gente vai conversar ao vivo agora com a repórter Suzy Faria, que acompanhou esse caso. Suzy, a semana termina com mais um caso chocante aí envolvendo pais e filhos, né minha amiga? Boa tarde pra você. Boa tarde, Bruna. Realmente, querida, foi uma semana tensa, foi uma semana que se a gente pensar, mexe muito com cada um de nós e choca. Esse caso que aconteceu foi ontem à tarde em Riviera da Barra. A jovem de 23 anos, que seria gerente de uma loja, foi até a UPA com um parente dela porque não estava se sentindo bem. Ao chegar ao local, ela reclamou da demora no atendimento, começou a passar mal e foi até o banheiro. Lá, ela acabou dando à luz a uma menina e ao ver isso, ao invés de pegar a criança e levar para o atendimento, jogou o bebê no lixo do banheiro. O parente que estava com ela bateu na porta que ela já estava sendo chamada para ser atendida. Ela saiu e deixou a criança lá. Começou a ter sangramento e foi direto para o atendimento. Só que uma pessoa foi usar o banheiro, viu a situação, alertou o pessoal, os profissionais da UPA que pegaram a criança e imediatamente chamaram o SAMU para fazer a transferência. E não demorou muito para que ligasse aquele fato à mulher que tinha acabado de entrar para ser atendida. Tanto a filha quanto a mãe foram para o hospital infantil de Vila Velha, onde permanecem internadas. A criança está na UTIM de médio risco e não corre risco de vida. Agora, a mãe também está lá para se tratar, Bruna. E olha só, ela foi autuada pela polícia, viu? Num artigo que diz que ela abandonou a criança por abandono de incapaz. Ela foi autuada e assim que sair, assim que tiver alta ali do hospital, será encaminhada para o presídio. Ela alegou que não sabia que estava grávida, não fez pré-natal, não fez nada. Só passou mal quando chegou no hospital, acabou tendo esse bebê que ao invés dela abraçar, descartou como se fosse um objeto. Como eu disse, ela permanece internada no hospital infantil de Vila Velha e é assim que a receber alta vai para o presídio. Suzy, obrigada aí pelas informações que caso vão seguir aqui acompanhando essa situação e torcendo também aí pela recuperação dessa criança, desse bebê, né? Valeu, Suzy, obrigada pelas informações. Olha só, a gente foi enterrada hoje pela manhã. A mãe que foi assassinada pela própria filha de 11 anos. Um crime chocante que aconteceu em Vila Velha. A menina teve a ajuda do namorado de 14 anos para esfaquear a vítima. A despedida foi marcada por muita tristeza e comoção de amigos e familiares. O clima era de dor, muita dor. Caixão fechado, sem velório. O estado físico de Vanessa Barbosa Loss, 37 anos, não permitia que fosse velado. No pequeno espaço da capela do cemitério de Vila Velha, o companheiro, os amigos e a família se despediram dela. Era o último adeus a uma vítima de um crime que chocou a todos. Vanessa morreu pelas mãos da própria filha, uma criança de 11 anos que planejou e executou a morte da mãe com a ajuda do namorado de 14 anos. Um dia antes do crime, ela deixou anotado nesse diário o desejo que tinha de matar os pais para ficar junto com o namorado. Por ter 11 anos, não pode ser apreendida. Está sob a guarda do conselho tutelar e sem definição ainda de quem ficará responsável por ela, já que a família da mãe não quer acolhê-la. Enquanto isso não se resolve, a imagem que fica é essa. Muita tristeza para essa família, um crime chocante que espantou até a polícia, né gente? Todo mundo ficou muito chocado. Nós ouvimos o tio dessa criança que falou do comportamento dela com a família. Vamos ouvir agora na reportagem preparada pela Glaciere Carrareto. A aluna do sexto ano do ensino fundamental foi no colégio que a menina conheceu o adolescente de 14 anos. Era o primeiro namoradinho, mas virou comparsa de um crime. O delegado descreve as reações da menina que junto com o namorado, assassinou a própria mãe. A criança só tem 11 anos e vê-la saindo da delegacia chega a espantar. Não parecia que você estava falando com alguém que estava acabando de sair do cometimento de uma coisa tão inacreditável. A única coisa que ela me pedia, perguntei se ela estava bem, se ela estava com sede, se ela estava com fome, se ela estava... Aí ela falou, não, me deram lanche, me deram café, eu quero ver meu namorado. O adolescente foi levado para um centro socioeducativo onde permanecerá apreendido. Em conversa com o pai do adolescente, ele contou que o filho sempre foi muito tranquilo e cheio de amigos. Mas há cerca de dois meses, começou a paquerar com a menina de 11 anos. Assim como outras meninas dessa idade, a criança escrevia em um diário os momentos da infância. E foi nele que registrou o desejo de matar a mãe e o padrasto, que também foi ferido na execução do crime. Por vezes, tinha demonstrações de raiva no dia a dia com os parentes. Ela sempre desrespeitava os avós, que são meus pais, levantava a voz. Ela tinha tudo do bom e do melhor, minha mãe dava tudo para ela, roupa, cuidava dela, dava comida. Meu pai e meu avô eram o pai dela, ele dava tudo para ela. E a minha irmã era uma pessoa que amava muito ela. Já com o pai biológico, a criança tinha pouco contato. Ela sofria um tipo de relacionamento conturbado com ele, tanto que ela demorou até um certo tempo se afastar dele. Desde que isso aconteceu, ela nunca mais teve vínculo com esse ex-companheiro. E esse ex-companheiro nunca deu assistência sequer para a minha sobrinha. Aqui, quem foi família, fomos nós mesmos. E ainda vai ser apurado, porque nós temos aí também uma informação de suposto abuso sexual que essa criança já sofria anteriormente. Para a família, é difícil entender o que aconteceu. Ela estava totalmente apática com a situação. Minha vizinha disse que ela tinha perguntado se minha irmã estava viva, para colocar na mão, para ver se tinha pulsação. Ela disse de uma forma bem fria. Ela está morta. A criança foi levada para um abrigo pelo Conselho Tutelar. Ela não vai ficar aqui, ninguém quer ela, ninguém quer recebê-la aqui, porque uma atitude dessa psicopata, de não ter uma empatia pela própria mãe, quem dirá, nós aqui, né? Nós procuramos o Conselho Tutelar para saber para onde essa criança de 11 anos vai, mas a gente ainda não teve retorno. Olha, gente, um homem foi assassinado com um tiro na cabeça dentro de uma distribuidora de bebidas. Isso aconteceu na serra. As câmeras de vídeo monitoramento flagraram o momento do crime. A vítima conversa com a funcionária do caixa, quando o suspeito, uniformizado, entra e vai para trás do estabelecimento. Logo, ele volta e atira quatro vezes. Um dos disparos atinge a cabeça da vítima, que morre na hora. Um cliente chega a correr. O crime aconteceu dentro de uma distribuidora, no bairro Novo Horizonte, na serra. Toda a ação do criminoso foi registrada pelas câmeras internas da loja. A polícia investiga o caso e ainda não identificou o suspeito e nem a motivação do crime. Quem tiver alguma informação pode passar através do número 181. E a polícia reforça que não é preciso se identificar. Olha, agora a gente muda um pouquinho de assunto, porque amanhã é dia do segundo turno das eleições, né, gente? Os eleitores capixabas vão votar para os candidatos ao governo do Estado e também para a presidente. E as urnas já estão prontas, já foram transportadas para os locais de votação. As 9.239 urnas começaram a ser distribuídas hoje no Estado. O Espírito Santo ainda conta com outras 857 urnas reservas. Muitas saíram do cartório eleitoral de Jardim Camburi. Aqui desse cartório eleitoral saíram 384 urnas que vão ser distribuídas em 51 locais de votação aqui da capital. Neste domingo tem segundo turno para presidente da República e 12 estados vão escolher o governador. No Espírito Santo são quase 3 milhões de eleitores. E muitos têm dúvidas do que pode ou não pode fazer no dia da votação. Se o eleitor estava apto para votar no primeiro turno, ele pode sim comparecer agora para votar no segundo turno. Ai, mas eu ainda não justifiquei, eu ainda não paguei a multa, ainda estou com esse débito na justiça eleitoral. Não tem problema, isso não impede, o eleitor pode sim comparecer amanhã para votar. Quem não votou no primeiro turno ou quem não vai votar no segundo turno deve justificar. O eleitor pode ir a qualquer local de votação amanhã ou apresentar a justificativa pelo e-título e também pelo site da Justiça Eleitoral. O eleitor que não pode votar, que está impossibilitado de votar, está fora do seu domicílio, ele precisa justificar a ausência. No dia da eleição a justificativa pode ser feita pelo próprio aplicativo e-título, lembrando que tem que ser baixado até hoje porque amanhã não vai estar disponível para baixar o aplicativo. Então, aquele eleitor que ainda não tem, tem que aproveitar para baixar hoje. E a justificativa também pode ser feita em qualquer local de votação. Mas se você ainda tem alguma dúvida, pode ligar no Disque Eleições, hoje ou amanhã. É o 0800 940 0808, repetindo, 0800 940 0808. A ligação é gratuita. A ligação pode ser feita hoje até às 6 horas da tarde e amanhã a partir das 6 horas da manhã. O Disque Eleições é um serviço que fica disponível durante todo o sábado e durante todo o domingo. Um 0800, uma equipe de apoio que fica postos lá no TRE, justamente para tirar essas dúvidas de última hora que surgem. O eleitor às vezes não lembra qual o seu local de votação, o número da sessão que ele vota, ou ele precisa justificar e está sem o número do título. Então, essa equipe fica postos para tirar todas as dúvidas de última hora. Então, só lembrando, a votação nesse segundo turno começa às 8 da manhã e vai até às 5 da tarde. Olha só, uma casa pegou fogo hoje de manhã no bairro Santo André, em Vitória. As chamas atingiram o imóvel que fica no segundo pavimento de fora. Olha aí, era possível ver a fumaça densa saindo dos cômodos. De acordo com testemunhas, esse imóvel pertenceria a uma idosa, mas no momento do incêndio não havia ninguém dentro da casa. Ainda bem, né? O corpo de bombeiros foi acionado para essa ocorrência que ainda está em andamento. Pausa rápida no TN1 no próximo bloco. Daqui a pouco, né? Tem jogão pela final da Libertadores. E é claro, a TV Tribuna vai transmitir ao vivo. Não sai daí não, a gente já volta. TN1 de volta hoje é dia de final da Libertadores. E o SBT, é claro, vai transmitir ao vivo com o pré-jogo, a partir das 14h45, logo mais, o duelo entre Flamengo e Atlético Paranaense pela grande final da Copa Libertadores da América. A bola rola às 5 da tarde, tá? E olha só, a Rede Tribuna, em parceria com a Prefeitura da Serra, vai transmitir esse jogaço num telão que vai ficar no Parque Caminho do Mar, em Bicanga. E você aí de casa, é claro, é nosso convidado especial. A entrada é gratuita, é só chegar e torcer, tá bom? É a partir das 2 da tarde, vai ter fudge truck e muitas atrações para a criançada e para os adultos também. Imperdível, viu? Bom jogo para todo mundo. E agora, Luísa Daia tem um recado para a gente. Casa do Serralheiro, bora Brasil! Aqui é mais barato. Confere na tela comigo. A Casa do Serralheiro é o maior shopping de aço do Brasil, com uma grande variedade de produtos e só aço de qualidade. Além da entrega mais rápida aqui do Estado, o atendimento é VIP. Recebemos o seu projeto e junto com os nossos especialistas, recomendamos o melhor custo-benefício. A Casa do Serralheiro joga junto com você. Estamos na Serra, Campo Grande, Santa Maria de Etibá, Linhares, São Mateus e em Vila Velha. Liga para a gente, vai! Queremos te atender. 3226-8045. Casa do Serralheiro, a gente se envolve de verdade. Valeu, Luísa! E olha só, está chegando a hora, hein? Falta pouco mais de uma semana para a Corrida Tribuna Ruas da Cidade e os atletas já estão na maior expectativa. Aliás, tem um deles que está de olho num troféu. Bora ver. Prepara, um, dois, três e vai! Espera aí, espera aí, espera aí. Calma, calma, calma. Não é para correr não, viu? É para trabalhar e trabalhar como coletor é correria pura também, literalmente. O trabalho da gente é muito puxado, né? É muito... tem que ter uma boa performance, uma preparação muito boa, um descanso, uma suplementação. Marcelo aproveita o trabalho dele para treinar. É uma espécie de trabalho, treino, treino, trabalho. Nosso amigo aqui é gari e corredor. Tem muitos amigos meus aí, coletor também, que faz essa mesma função, que corre atrás do caminhão e vai se preparar, vai treinar para as provas. Igual a Vina aí, a Corrida da Tribuna, a Corrida Fantástica aí hoje, onde a gente está representando muito bem a nossa categoria, né? Que é o gari. Meu amigo, minha amiga, ó! Não é mole não, viu? Essa profissão do Marcelo aqui, de correr atrás de lixo, enfim, já é um treino já, por assim dizer, como eu falei para você agora há pouco. E ele se transforma, viu? No Marcelo gari, no Marcelo coletor, no, 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 gari-bolt. Uma mistura de gari com use-bolt. Gostou? E o meu amigo aqui agora não corre atrás de lixo, não. Corre atrás de medalhas e troféus. Ah, a coleção está só aumentando. Mas, porém, contudo, todavia, falta um troféu. O troféu da Corrida Tribuna Ruas da Cidade. A expectativa é que chega lá, fazer uma grande festa aí com os gari, né? Que estão já se preparando lá também. De uniforme, assim, é meio difícil, mas dá para a gente buscar na categoria lá. Entendeu? Vamos que vamos. Por falar nisso, a Corrida da Tribuna é no próximo dia 6 de novembro, domingo. A prova vai ser disputada em corridas de 5 e 10 quilômetros. E é claro que o nosso amigo, Gary Bolt, dá toda a força para os colegas saírem do sedentarismo. E aí, partiu corrida? O tempo todo nos incentivando a correr, fala que nós temos que praticar alguns exercícios físicos, né? Ele sempre fala, Nico, você faz alguma coisa, você corre? Eu falo, não, ainda não. Vou começar. É inspiração. Está sempre aqui também motivando a gente a correr, apesar de que a gente não vai, né? Mas ele está sempre motivando a gente também. E dá tempo ainda, viu? As inscrições para a Corrida Tribuna Ruas da Cidade foram prorrogadas até a próxima terça-feira. É só acessar o site ticketsportes.com.br Está na hora, hein? Hora de encerrar. Eu tenho um deixo sábado. Beijo enorme para vocês. Ó, não deixe de votar não, viu? Até segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.